Hora de falar daquele assunto que a gente ama aqui no programa Que é deixar a casa aconchegante e nada melhor do que aqui na Carsten, não é gente? A Carsten é um lugar assim mágico para mulheres que amam deixar a casa linda e super acolhedora E eu vou começar com esse spray aqui, porque eu tenho ele em casa e gente, ele é incrível, incrível E ele é muito bom para dar de presente, para a gente se presentear quando tu vai visitar uma pessoa Porque o cheiro dele é uma coisa assim de louco, a gente tem aquela sensação de frescor, de casa limpa, de casa aconchegante E a Carsten já recebeu muitas, mas muitas novidades de primavera e verão e é o que nós vamos mostrar aqui hoje Reparem nessas estampas de lençóis Já trazendo a primavera, esses lençóis são lançamento Eles são de 180 fios, são incríveis, incríveis como todo produto Carsten E aqui tem muita coisa de lançamento, esses aqui são de 300 fios E eu quero assim, ó, chamar atenção para esse aqui de Costelas de Adão Se não está uma coisa maravilhosa, gente Imaginem um lençol desses na praia, olha aqui, ó Agora é uma época que a gente já começa a preparar as casas, não é, para o verão Olhem esse listradinho aqui, se não é, super, super chique E olhem essa estampa aqui, se não é maravilhosa Todos esses aqui são de 300 fios, ou seja, super qualidade, não tem nem o que dizer E claro que para complementar eles, a gente vai para as mantinhas Porque a mantinha é uma coisa que tu usa em qualquer época do ano, não é? E tu usa de peseira, tu usa para puxar, para te cobrir na hora que está vendo televisão Olhem aqui, gente, se elas não são lindas, elas têm as almofadas que acompanham Esse aqui eu tenho em casa e eu acho ele incrível Olhem o que é a manta dele Tem esse tassel Olha esse aqui com essa pegada, assim, mais artesanal, se não está maravilhoso E a gente vai finalizar nossa matéria com esse conjunto aqui Não, o que é esse conjunto? Me digam se isso aqui não é muito maravilhoso Olha aqui, olha aqui E já que nós estamos falando em casa de praia, em verão, em começar a preparar a casa para a primavera e verão Olhem as almofadas E essas peças, tem muitas peças com desconto Porque a Carsten, nos objetos de decoração, a gente encontra objetos a partir de R$ 29,00 na promoção Então tem muita coisa ainda para aproveitar e tem muito lançamento chegando Vocês são nossos convidados, então, para vir conhecer a Carsten Aqui Danilo Peçanha, quem vem do Iguatemi, passou o viaduto da Carlos Gomes à direita Esquina com a Carvalho de Monteiro Tem estacionamento, um estacionamento amplo, tanto na frente quanto na lateral E tem tudo que a gente ama E se você quiser alguma coisa de promoção Existe também um bazar permanente lá em cima Onde é liquidação sempre Com peças de coleções passadas Que a gente faz excelentes compras E a sala da Trussardi, não é? Que dispensa qualquer comentário Semana que vem eu volto direto aqui da Carsten Danilo Peçanha